Ah, é pra fazer atividade? Não, é só pra olhar. Como assim? Nossa, tá bom. Mas professora, você não tá baixinha demais. Qual que é o preconceito com os professores baixinhos? Nada não, nada não, não. Esquece, esquece. É, pode comer a maçã que eu deixei ali pra você. É, que estranho, né, pra fazer atividade. Tá bom, né? Eu vou usar meu celular. Alunos, hoje vai ter prova. Professora, o que vai cair na prova? Suas lágrimas. Nossa, professora, pra que ofender? Eu sei que eu ia tirar uma nota ruim, mas não precisava, né? Ó, tem cinco minutos pra estudar. Nossa, nossa, eu vou estudar, meu Deus do céu, corre. Dançando, 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 dançando. A minha mãe ainda tá estudando. Natasha, você tá numa... dançando? Oi, Felina. Eu não tô dançando, eu tô matando mosquito. É que, sabe, esses mosquitos aqui, eles ficam incomodando, sabe? Daí, eu tô matando eles, porque eles não param de me incomodar, sabe? Como é que é? Mas, da onde você tirou que eu vou tá dançando? Nossa, meu Deus do céu, menina, você não tem educação, não? Ué, mas olha a pergunta que você me vê, se eu tô dançando, quer dançar comigo? Dançando, 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 uhul, dançando, uhul, uhul. Fernanda, ah, Fernanda, você tá no quarto? Não, tá na cozinha. Ah, tá, peraí que eu vou aí. Ah, você não tá na cozinha, não. Ué. Ah, foi pela brincadeira, tá aqui no quarto. Ah, tá. É que você falou que tava na cozinha. Ah, você acredita em tudo, meu Deus do céu. Mas, é... Ah, tá, tá bom. Vou continuar jogando meu LOL aqui. Tá bom, eu vou pro meu quarto, que, né... Ah, cheguei em casa, finalmente. Depois dessa tarde inteira, nossa. Ai, será que a Fernanda tá em casa? Oi, Fê. Natasha, onde tu tava? Na aula de inglês. Você faz aula de inglês? Não, não. De japonês. Nossa, pra que fazer isso? Eu só perguntei, eu não sabia. Não, não. Tu sabe que eu faço curso de inglês. Ah. Sabia que não, mas ele era chata. Ai, eu vou descansar aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Natasha, você tá... Tu vai comprar sorvete pra comer? Oi, Fê. Eu comprar sorvete aqui? Não. É que eu vou comprar pra enfeitar o meu cabelo. Quer ver? Eu já volto. Eu vou ali trocar e já volto. Como é que ficou? Nossa, eu amei. Vou tentar fazer também depois. Sim, é, eu tô só com um pouco a cabeça gelada, mas olha, ficou muito bom. Eu gostei bastante. Mas, eu não vou comer. Ah, eu vou pegar um sorvete então. Pera aí, deixa eu pegar um sorvete pra mim, tá? Depois de casa eu vou fazer isso. Tá, eu vou indo. Tchau. Só vim fazer isso mesmo. Eu já tenho que sair. Nossa, você vem aonde? Ah, no hospital. Comprar remédio? Não, compre a carne. Ai, sou muito piadista. Tchau, tchau. Tô indo. Vou lá comprar o remédio. Deixa eu ficar melhor dessa grita, é isso. Ai, meu Deus. Tchau. Fernanda, você tá brincando com o teu spinner? Não, tô rodando uma laranja, não tá vendo? Mas o spinner, ele é em forma de laranja. Até a cor dele é laranja. Nossa, nossa. Grossa, fiquei com a laranja. Eu vou até lá pegar outro porque você fica apodrecendo. Vou pegar um pra mim. Só de ver sua cara. Eu vou brincar aqui comigo. Só de ver sua cara. Nossa, grossas, eu vou até embora. Tchau, tchau, tchau. Ô, Natasha, nesse vídeo aqui é pra dar dislike? Não, é pra dar muito like. Like, like fantástico. Você quiser levar a próxima parte. Sim. E, gente, eu vou deixar aqui uma meta de quantos likes, Fê? 150. 150. 150. É uma meta alta. Se você chegar nessa meta, a gente dobra a meta. E, sim, a gente vai trazer o 3 se vocês deixarem essa meta aí. O primeiro vídeo que a gente fez deu 3 mil visualizações. E quantos likes, Fê? 250, né? Mais ou menos. Acho que foi. E, gente, muito obrigado. Não, foi 300 e pouco. 300 e pouco. Sério, gente, muito obrigado pelo apoio que vocês deram pra esse vídeo. Então, se vocês gostaram do primeiro, tenho certeza que vão gostar desse segundo. E eu quero pedir desculpa pra quem tava jogando aqui com a gente. Que a gente não pediu pra vocês não jogarem com a gente, vamos dizer assim. É porque senão ia ficar, tipo, uma coisa muito... Eu ia perder a Fernanda, que nem eu já tava perdendo. E é meio complicado pra uma pessoa, assim, minha tonta. É que a bicha é muito burra, né? E, gente, eu vou dar mais um aviso. Não desrespeitem ninguém, né? Porque é errado. Nem professor, nem pai, nem mãe. Quando ela no começo, a professora é brava. E, de alguma coisa, faz a boca só porque a professora era baixinha. É, não pode fazer nada disso, gente. E fez aí na edição. Sim. Bota a música de... E é isso, gente, eu vou mandar um salve aqui pra quem tá aqui dentro. Eu não vou conseguir falar todo mundo. Ali que Letícia Pereira, Vitória Regado. Quem é que tá aqui no meio? Não tô achando. O Moreira. É, o Moreira. É, acho que é só eles. Mas... E a Letícia, né? Essa aqui, ó. Letícia. É isso, um beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dançando. Dançando. Ai, ai, tô chegando em casa. Eita. Natasha. Peraí. Natasha, você tá dançando... Matando mosquito? Ah, que ódio. Por quê? Erro de gravação. Fernanda, eu vou ter que sair já. Ué, você vai aonde? Eu vou ali no hospital comprar uns remédios. Não. Erros de gravação. Tudo bem? Eu esqueci que eu ia falar. Cri, cri. Erros de gravação.